A história começa no ano novo, que é uma mega festa, tem uma escala muito grande, então a gente teve que fazer uma coisa diferente do primeiro, que não é carnaval, mas que é, tinha escala do carnaval, mas brincar, então eu me diverti muito fazendo, eu adoro fazer essas coisas. Eu acho que é um personagem muito lúdico, cheio de poesia, um personagem, uma metáfora muito interessante para os dias que a gente está vivendo, acho que está em falta, eu acho que é um personagem comprometido com as suas paixões, com aquilo que ele acredita, a ponto de acreditar que se comunica com os pássaros, e não fazer isso por fazer graça, e fazer isso porque realmente ele busca um contato. É um personagem que realmente me toca, um personagem divertido e acho muito bonito. Esse rio que eu botei no filme, eu vivo todo dia, eu passei o ano novo aqui, eu curti o ano novo, eu joguei flor na água, eu não tive problemas, então é o Rio de Janeiro que eu gosto, é o Rio de Janeiro que eu me identifico. Na verdade, o filme conta a história do dia a dia, no meu dia a dia normal, do dia a dia das pessoas do meu redor, eu conto o Rio de Janeiro que a gente está ali, o lado positivo, na verdade. Mas não é uma utopia, eu acho que é uma realidade, no sentido que eu estou criando um documentário sobre o Rio de Janeiro, mas passa uma emoção que eu acho que é verdade, eu não acho que é mentira, eu me sinto assim. Eu me sinto um carioca, apesar dos sofrimentos, das coisas negativas e tudo, eu me sinto carioca quando eu estou feliz, entendeu? Quem são vocês? De onde é que vocês vêm? Aê, sai pra lá! Papai! Papai? Quem diria, já sou a vovó! Muito prazer, senhor! Pode me chamar de vovô! Criança, como pegar leve aí com vovô! É senhor pra você! Amazônia é porra!